E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? É galera, eu estou aqui pessoal com o meu protótipo novamente para mostrar para vocês Que é o seguinte, no início quando eu estava montando esse motor galera, colei alguns adesivos aqui do meu mano Rick Falar nisso o Rick está me mandando um presente aí, que é um rotor centrífugo, um motor centrífugo desse modelo esportivo que saiu agora Eu vou botar uma foto do modelo aí para vocês e vocês podem encontrar dele no Mercado Livre Eu vou estar colocando o nome correto aí para vocês saberem procurar E é muito bom pessoal, evita quebrar e não dá problema Eu vou estar colocando aí o nome para vocês E seguinte pessoal, quando eu montei esse motor Tem aqui também meu mano lá Rodrigo da Motoarte O Rick está me mandando um adesivo também que eu pedi a ele O que eu tinha aqui eram esses dois que estavam guardados há muito tempo mesmo Que eu deixei porque eu sabia que um dia eu ia colar nesse protótipo Assim mesmo como o do Rodrigo Tem aqui o do Cláudio também que eu tinha um guardado Coloquei o meu ali dentro E agora é o seguinte pessoal Quando eu montei o motor Eu não tinha como colocar uma embreagem nova Eu não tinha condições de colocar uma embreagem nova E aí então eu montei com essa embreagem com o platô Que eu peguei na verdade dentro da sacola do lixo Peguei dentro da sacola de lixo pessoal Não vou mentir para vocês não, não tenho vergonha de falar isso não E montei com esses separadores velhos também Entendeu? Uns discos que eu nem sei se na verdade o que que era Estava no canto jogado Apenas eu lavei eles e montei Aí galera, quando a gente liga que engata a marcha Que é andar Então nós vamos fazer a troca da embreagem Eu vou estar indo lá no meu mano Pepe Na vila, pois eu liguei para Ramon E ele não tem E o Ramon e o Pepe, os dois são um grande parceiro meu Mamãe Mamãe, né minha filha Então, vamos embora lá no Pepe Vamos buscar a embreagem lá O Rick está me presenteando aí um rotor centrífugo Modelo esportivo E logo logo vai estar chegando aí Logo logo esse rotorzinho vai estar chegando aí galera Então vamos embora lá, acompanha aí nós Que nós vamos partir para ali Valeu? Bora lá galera Então pessoal Vocês curtiram aí né Agora eu fechei para almoço É, uma hora está de volta Show É, vamos lá no nosso amigo Pepe Pessoal vocês viram aí Curtiram o videozinho aí né O dia em que eu comprei Esse, essa moto Para fazer o protótipo Vocês acompanharam Né Galera Vocês tem um sonho Não desista não tá Desista não porque Tudo que é sonho Né Sempre mais difícil pessoal Sempre mais complicado Mas se você tiver Se você tiver força e não Não fracassar Embora as coisas não pareçam Legal Um dia você consegue Tá Nada é impossível não pessoal Tá Nada é impossível Bora lá no nosso mano Pepe É, na vila do Itapemirim Mas antes eu tenho que passar Tenho que passar na Caixa Econômica Federal É Tenho que passar ali Pra pegar um Cascalho ali Pra poder pagar Pagar uma prestação É Da parte da moto Né Passar na Caixa Econômica E aí Já já A gente vai voltar Beleza Segura aí É E depois Telinho Grande salto Meu amor Telinho Aí Movimento E aí Vamos Vamos limpar a peneirinha dele Né Limpar porque Você tá doido Motor ali Bater pro vacilo É furada É furada Né Pode esquecer não Galera Sempre aí Eu sempre bato aí Na Tiozão Tá doido ali Esperou chegar perto Pra dar ré E aí galera Se der vacilo Né Fez o motor No meio Abre o motor E Dá uma geral Entendeu Peneirinha limpa Tudo certinho É Chegou aqui no Pepe Né Na vila do Itapimirim O kit 70mm KMP Você que Tá querendo comprar Um kitzão Da KMP Aí ó Chegou aqui no Pepe Né Vamos ver se a gente Dar uma mostrada Aí pra vocês Segura aí galera Eu trabalho Só com a A Aí galera O kit 70mm Né Da KMP Aqui no Pepe Aqui no Pepe Na vila do Itapimirim Beleza Tem muita gente Que tá comprando O kit aí Da Rappetins Tá Tem gente que tá comprando O kit da Rappetins Aí achando que é o kit KMP O kit ele só é O kit completo KMP Quando ele vem com a junta KMP Dessa maneira que tá aqui Tá Teve um amigo aí O Nildo Um dos meus membros Aí do canal Que comprou um kit aí Da Rappetins Reencarnizado E na hora de colocar Na moto dele Teve trabalho Não encaixou E tá aí ó Na vila do Itapimirim No Pepe Vem conferir aqui Beleza Entre outros pessoal Pneu Capacete E etc Né Na vila do Itapimirim Aqui Beleza Do lado do posto De combustível Bora lá Vamos lá nosso mano Ramon Né Vê só aí É É É meu grande parceiro Você tá doido Galera Fui lá no Ramon Lava gasta ação Total Ramon falou Que vai fazer Uma festinha De Ribeirão Lá na Lagoa do Sirim Aí falou Que vai comprar Uns Vai comprar Uns Uns foguetes Mas não sabe Soltar não Aí perguntou A Lucas Se eu comprar Você solta Pra mim Aí Lucas Já entrou falando Eu solto Galera Nós estamos aqui Com o protótipo A embreagem Já tá ali Nós vamos estar Colocando ela Agora E eu já estou Praticamente assim Retirando já A tampa Eu vou retirar aqui Vou trocar a embreagem Depois eu troco O rotor centrífego Que é menos trabalho Só tirar um E botar o outro Né Dá menos trabalho Do que Ter que arrancar a embreagem Tudo e tal Mas vamos desmontar aqui Vamos ver como é que tá O esquema da peneirinha Né Vamos ver como é que tá Esse trem aqui Calma aí que a gente já volta Vamos ver aqui Olha só pessoal Ô Dudu Mas o seu protótipo Essa peneirinha desse jeito Pessoal não importa Quem seja Montou o motor Se não limpar Dá ruim Olha aí galera Olha o motor Do protótipo Como que está É galera E aí está ele Né Mais uma vez Ligadinho O helicópito Chegando Criagem trocada Né E é isso aí Agora Nós vamos dar uma volta Nele Né galera Dá uma voltinha Nele Porque Dá uma voltinha Nele Para ver como é que tá Né É galera Eu achei que o balanceamento Dele ia ficar ruim Né Mas não ficou não Entendeu Ficou não Ficou filé Dá uma voltinha nele aí Calma aí Ficou filé 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 E aí É galera, o bagulho tá maneiro Ela tá deslizando o pneu Ela tá deslizando o pneu Na hora que acelera, ela não levanta, ela desliza o pneu Porque é leve, entendeu? Ela desliza o pneu na hora que acelera É pessoal, pela primeira voltinha É a primeira voltinha aí É um negócio maneiro, tá? Parece que o negócio tá maneiro pra primeira voltinha É, vamos ver como é que vai ficar né galera Pessoal, essa foi a primeira volta que eu dei no meu protótipo A primeira, a primeira de todas, tá? Então eu vou estar indo na pista com ele Vou estar indo na pista, deixa eu desligar aqui Vou estar indo na pista com ele, tá? Não hoje, pois hoje eu tô no salão agarrado Hoje é sábado né E nós vamos estar fazendo a configuração dele aí Na pista né Eu acelerei ela aqui Mas quando você dá a mão mesmo Ao invés dela levantar a frente Por ela ser longa, a balança mais longa né Ela não levanta a pista Ela não levanta a frente Ela desliza a roda traseira Na rua calçada, mas porém tem areia Aí ela desliza a roda na arrancada A gente vai estar fazendo esse acerto Né Fazendo o acerto dela, porém na pista Né Vamos ver como é que vai ficar Tem muita gente que tá curiosa aí Mas somente os membros vão ter acesso A quanto essa motinha deve estar dando né Na pista depois de acertado Beleza? Agora tem pessoas aí Que antes da gente fazer o acerto Já tá falando Traz, traz Mas tem gente que tava com moto na pista num dia aí A moto tava com problema Entendeu? Chamaram A moto tava com problema Ah não dá não Porque a moto tá com isso, tá com aquilo Mas não reconhece quando a moto dos outros Tá em acerto também Fica a dica aí tá pessoal Quando tiver pronta Muita gente vai saber aí que tá pronto Tá? Não fica chamando antes da moto ficar pronta não Que é feio isso Tá bom? Valeu galera Tamo junto aí Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau